Paz, justiça e instituições eficazes, elementos indispensáveis para alcançar o desenvolvimento sustentável no planeta. É por isso que a Organização das Nações Unidas estabeleceu como objetivo o número 16 da Agenda 2030. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Uma responsabilidade assumida pelos 193 Estados-membros que buscam cumprir metas até 2030. E um compromisso do Superior Tribunal de Justiça. Alinhado às ações da Agenda 2030 como a meta de assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, o STJ desenvolveu importantes projetos. Um deles foi instituir uma comissão na Corte para elaborar estudos e identificar as medidas necessárias ao pleno cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A lei entrou em vigor no Brasil em setembro de 2020 e mudou a maneira como instituições coletam, armazenam e disponibilizam informações de usuários. Uma das primeiras iniciativas implementadas foi a adaptação do sistema de ouvidoria do STJ à nova lei. Com a mudança, o cidadão, por meio desse canal de comunicação com o STJ, pode pedir o bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou em desconformidade com a LGTB. E não foi só isso. Além de garantir segurança dos dados pessoais, o STJ elaborou estratégias para promover ainda mais o acesso público à informação. No portal da Transparência da Corte, é possível encontrar um extenso rol de dados sobre diversas áreas que compõem a estrutura do Superior Tribunal de Justiça. Transparência que também se reflete nas sessões de julgamento do Tribunal da Cidadania, transmitidas ao vivo pelo canal do STJ no YouTube e com tradução simultânea em libras. Um ganho para a sociedade que pode acompanhar, de qualquer lugar do Brasil, os trabalhos da Corte. A modernização do sistema de áudio e vídeo dos órgãos julgadores ainda permite aos advogados de todo o país participar de maneira virtual dos julgamentos das turmas e sessões, sem a necessidade de deslocamento para a sede do STJ em Brasília. Automação das comunicações, que também contribui para a redução de custos de acesso à justiça. Governança, produtividade, transparência e tecnologia. Compromissos que levaram a Corte ao primeiro lugar entre os tribunais superiores do Prêmio CNJ de Qualidade em 2021. O selo diamante, maior graduação oferecida pelo prêmio, é o reconhecimento de um serviço de excelência. É o STJ na agenda 2030, usando a tecnologia e a inovação como aliadas na promoção de instituições mais eficientes, garantia de amplo acesso à justiça e construção de um mundo melhor no presente e no futuro. Legenda Adriana Zanotto